Eu não sei como que é essa torcinha aí. Pra esquerda ou pra direita? Pra esquerda ou pra direita? Volta de novo, volta de novo, volta de novo. Elevador? É, pra esquerda ou pra direita, gordão? Tanto faz, tanto faz, mas segue. Ê, o DJ colou! Ê, o DJ colou! J.A.S. Mix, porra! Como que faz? Como que faz? Como que faz? Vai dar ruim pra mim, tá muito alto meu olho. Tá, tá, tá.